Rodrigo! Fantástico! Hoje estou tirando minha peruca para mostrar que o tratamento manual funciona de verdade! Mais de 10 meses que eu já uso e se você também está interessado, entra aqui no site da manual, tem um tratamento específico para você e se você usar o nosso cupom, pio logo, 40% de desconto na sua primeira compra! Então, para que esperar, entre já! Sabemos que o cabelo é uma coisa muito boa para a autoestima, então, certeza que você vai gostar! E eu não falei nada! Sim, pessoal! Um novo trailer do Pantera Negra! E para me acompanhar aqui, Pantera Branca! Pantera Branca! Chutão! Chutão! Não estou entendendo nada! Por que que eu estou de Pantera Branca? Eu, na minha inocência, queria me pintar de preto para ficar igual a fantasia do Pantera Negra! Mas eu sabia que a turma do Nini Nini ia dizer que sou racista! Que eu sou Blackface! É a verdade! Um demônio! Uma pessoa que fez um pacto com o bode, transou com o bode! Não, nada a ver, irmão! Então, para não arrumar treta, eu sou Pantera Branca! Aí pode, Whiteface? A Pantera Branca até é uma observação que eu ouvi aí o pessoal fazendo esses dias, um meme, porque a Disney está mexendo tanto nos heróis, dos caras até falaram, só falta agora o Pantera Negra ser um cara branco! E também tem um meme que está rolando aí, que é o Justiceiro! Ah, é? É o Justiceiro que ele virou o Justiceiro de criança! Uma aventura e tanto! Amanhã, na Sessão da Tarde! Mas não chegou a tanto, não chegou a tanto aí no Pantera Negra, graças a Deus! Aquele outro primeiro trailer lá que já teve, que foi emocionante! Lógico, o ator faleceu, então tem que substituir o personagem! Então, aqui Pantera Branca para ver o novo trailer, Pantera Negra, o Akanda Forever! A menina mesmo, que agora é a substituta, né? Que é irmã, é irmã do Pantera! Que vai ser a nova Pantera? A magrela lá! Eu não sei! Sabe por que eu estou falando isso? Porque você me mostra não é! É! Eu achava muito legal as guerreiras de Wakanda, sim! Chega as carecas, muito mais, as mulheres mais com cara de pau, honrar a tela! Essa irmãzinha dele é tão magrinha, sem graça, não tem autoridade! Mas até agora foi revelado quem será? Estou falando que é irmã, agora tem uma namorada que aparece também! Eu estava torcendo para que possam todas as outras mulheres menos a irmã, porque para mim é que menos tinha cara de autoridade! E aquela capanga da gente que usava antes, eu não esqueci o nome dela! Mas é que ela não pode, né? Porque ela não é da realeza! É verdade! Você que é o mais legal! Eu sei! Agora, uma coisa que o pessoal também me tem que ficar quieto, é porque parece que no quadrinho já existiu uma mulher Pantera Negra! Então não vem encher a merda do saco para não é mulher! Eu também vi, acho que o fake lá, da Marvel, o cara que cuida de tudo que era em fake, falando que ele achou que era muito arrependido também de trocar de ator! Porque o cara acabou de lançar o filme, ia ser estranho já ter outro cara em um lugar! Ou seja, aproveitou, em vez de trocar por outro cara, trocar por um personagem, trocar por uma mina, porque era arrependido! Até eu respeito com o ator também, né? Até eu respeito um pouco a morte do cara e vai pra frente pode voltar a ser um Pantera Negra macho! Certo, o primeiro treino foi muito legal e agora não vimos ainda, mas parece que o fato é o mais emocionante ainda! O primeiro treino destaque foi a escola de samba Namor! Olha a tua beleza aí, gente! Porque não mostrou a Pantera Negra! O Diário tinha esquecido que o namor tá aí! Montrou só a mulher de costas, fantasiado pela cara, que é a mina! Agora, vamos ver nesse aqui que acontece! Vem, 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 vem! Se é a minha dúvida, vamos mostrar como ele morreu? Será que eu vou fazer uma morte épica de lutando contra alguém? Porque hoje, com o digital, dá pra fazer tudo o que quiser! Ei! É ele? Ei, Namor! Olha a tua beleza aí, gente! Ah, Namor? Aí, ó! Ah, Namor! Ah, ele tem orelhinha, cê viu? É, é o Elfo! É, é o Elfo! Vem, 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 vem! Ela aí! Tão dizendo que é ela! Vou dar uma homenagem, olha lá! Que isso? É Atlântico, não é mais Atlântico, né? É outro lugar! É Inca! É Maia, né? É lá, mano! Ela viu que nem que fosse a Pontelladinha! A Nava! Viu, você tá subindo! Ah, pá! É mesmo? Eita, tá! Então, Namor vai ser... Ah, lá, vou! Olha a asa no pé aqui, dá uma hora, se eu curtir! Eu tô no ar, tô no bebeza! Isso respeitou, hein? Não sabia se é seu adereço! Errou a Casasa no pé! Isso eu achei muito massa! Olha lá! Essa que eu queria que fosse a Pantera! Esse dá agora, hein? Vai ter o Vin Diesel, viu, no carro! A Família! A Família! Ele vai começar com um... Vai ter um botão azul também, que é tipo... Ele avua mesmo! Dois! Transformers! Olha lá! A mina tá com uma armadura do Homem de Ferro! Eu não sei! Eu não sei! Que isso, Joe? Show! Que loucura! Esse tá doideiro, hein? Mas vou mandar até o meu último... Ui! Olha lá! Ui! Quem é? Quem é? Quem era aí? Ah, ela lá! Mostrou! Então, é a Pantera que mostrou, cara! Não, mas é Pantera Fênia! Tá na cara, velho! Grandes participações! Optimus Prime! Tá lá no meio também! Uma completa ação na Empolgante! 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 Olha, o namoro ali, apesar de agora de ser Maia, que é a única coisa que fizer diferente, que eu acho que tá legal, por causa do Aquaman nunca tão igual, ele tá bem fiel, tem as asinhas, tudo mais. Mas tá lindo! Não tá lindo ainda, mas o Júho, o trailer e o filme parece que promete! Sei lá, o namoro, claro que eu gostava muito, não sei se ele me convenceu essa nova origem, mas ainda assim acho que vai ser legal. Ó, o primeiro, o primeiro Pantera Negra, o filme, o sucesso que fez, o mais a respeito, mas eu esqueci duas vezes. Eu não gosto, é ser graça pra burro. É, não sei, não sei. Acho muito mais legal a esposa dele no Guerra Infinita, que é muito mais legal quando eu vou colocando o pau-come no Guerra Infinita, ali ele dá a participação do Pantera Negra, mas no filme dele eu acho, não sei porquê, velho, não é boa, não é folga. Esse eu tô bem empolgado, mostrou finalmente a Pantera Negra, corpo de mulher, é mulher, e acredito que seja essa irmã dele, é uma galinha lá. Que é um mistério. Pra mim, a grande, o grande momento desse filme é o namoro de vilão, a voando com os pés. Mas no quadrinho, isso que eu nunca lembro, ele não é vilão, né, ou ele é um maior ou menos. Ô, Morfete, todo quadrinho todo, os heróis brincam, depois todo mundo vai ficar na porrada e vira amiga, tipo o Power Ranger. O próprio Pantera Negra começou brigando com a truma dos arranjos. Tem que brigar, o herói, pra todo mundo se satisfazer, depois tem um inimigo em comum e eles voltam a fazer amizade. É sempre assim. É verdade. Todo mundo quer ver o Batman com o Super Homem, todo mundo quer ver, pra depois fazer uma amizade bem feliz por lá sempre. É igual o filme do Van Damme de Street Fighter, que acaba todo mundo se abraçando junto feliz. É só as merda. É uma merda! Gostei, gostei. Gostou do quê? Do Street Fighter? Street Fighter não, 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 não. Gostei desse trailer. Eu também gostei e fiquei muito empolgado. E já que vai ser uma Pantera Negra mulher, temos a Felina Brasileira, que é praticamente uma Pantera Negra do mundo real. Acompanhe. E olha, eu sou André de Tarqueza. A Felina do Povão, tá? Ai, começou o Felina. Miau! Que demais! Ai, que delícia! Ai, começou o Felina. Miau! Ha! Noja, irmãos, via logo! É a cabeça de mim, filho! Raude todas as nossas porcarias aqui! Noja, pô, seguido 틀 Dance! Coloca logo! Coloca, coloca! Coloca, coloca! Coloca, coloca! 健ib! Cante! Transcrição e Legendas Pedro Negri